de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Ah, mas também você pode nos encontrar lá no Facebook, claro, facebook.com.br, programa Viva Bem. A gente adora as conversas de vocês. Continuamos a conversar aqui no estúdio sobre maquiagem na terceira idade com o médico dermatologista Fernando Guimarães. E agora a gente vai falar exatamente dessa questão do acondicionamento, o senhor falou, no banheiro, que é inadequado, todo mundo agora vai se antenar para isso aí. E a questão também, eu quero saber, dos produtos, o senhor falou, produtos às vezes mais caros, mas em menor quantidade, ou seja, ele não perde a validade. É, exatamente. Então temos que olhar a validade dos produtos. A validade, a quantidade, se tu compras uma quantidade muito grande que tu não vai usar no dia a dia, a médio prazo esse produto vai sair da validade. Não vai ter o efeito terapêutico desejado, pode ter contaminação bacteriana pela uso com muita frequência e sem o maior cuidado. Então eu prefiro que o paciente, que as pessoas comprem cosméticos, com o menor tamanho, os frascos, que possam usar num tempo limitado e vai saber que está usando um produto de boa qualidade, que foi orientado pelo seu médico, pela sua consultora de beleza, no caso, e que vai ter uma durabilidade dentro da validade. Claro. Doutor, mas e a limpeza dessa maquiagem? O detalhe é o seguinte, nós dermatologistas que nós ocupamos há bem mais que uma década, na parte da dermatologia estética, nós aplicamos técnicas de rejuvenescimento, laser, preenchimento, eliminando rugas, sucos, manchas, melanose. Nós temos o cuidado sempre de orientarmos os pacientes, sejam jovens, adultos jovens, ou na terceira idade, que o importante é a manutenção da saúde da nossa pele, Isabel. Então a saúde da pele passa basicamente por quê? Limpeza, usar um sabonete adequado, nada de especial, nada caro, nada... Isso aí é uma coisa que a gente procura passar para o paciente. Só usa produtos mais caros quando o custo-benefício é proporcional. Então um bom sabonete de glicerina resolve o problema. Tira toda a maquiagem. Bem, outro detalhe, usar um hidratante de boa procedência, usar um filtro solar e depois aplicar a sua maquiagem. Ah, ok. Claro que a pessoa de mais idade era uma prática muito usual, a pessoa fazer a maquiagem e colocar aqueles pós com base. Sim. Na verdade, com a pessoa de idade que já tem suco, rugas, não é muito bom. O bom é usar a base mesmo, direto, entende? Ah, porque é líquida. Que vai disfarçar as imperfeições, não entende, Isabel? Claro, claro. Quanto assim ao uso de produtos, cada pessoa tem que saber qual é o produto ideal para o seu tipo de pele. Chamamento. O hidratante que se usa para o corpo normalmente não serve para a face. Ah, sim. Porque os que se usa para o corpo, Isabel, normalmente são mais gordurosos, a base de creme e noção. E para a pele não é o ideal, claro. Na face, uma pele mista, oleosa, sempre se usa produtos que os veículos é o gel, ou loção oil free, livre de óleos. Ah, ok. Isso melhora a saúde da pele, mantém a pele limpa, saudável. Esfoliação, amplamente se fala demais em esfoliação e é muito bom. O que é esfoliação? Tem esfoliação superficial, média e profunda. Essa feita a nível caseiro, a pessoa tem que procurar o seu médico, o seu consultor de estérgio, saber com que frequência deve fazer para não agredir a pele. Porque tu renova, só que tu tem que respeitar o ciclo de renovação da pele. Filtro solar, hoje não existe mais desculpa. Num passado recente, ah, mas é muito chato, o médico lá, o dermatólogo, falou na Isabel que tem que usar filtro, hidratante e base. Detalhe sim, hoje nós temos produtos de boa procedência, cientificamente comprovado, que associam base para pele clara ou para pele escura com fator de proteção solar adequado para o tipo de pele. Então, assim, não é só na beira da praia, não é só na beira do mar, na temporada de verão, que a pessoa tem que usar filtro. É no dia a dia, dentro do estúdio, dentro do escritório, dentro do banco, dentro da loja, dentro do consultório, seja onde for, dentro do estúdio aqui, usar uma base com filtro solar. Porque o problema é assim, ó, o efeito é somatório da radiação. Então, se tu dispõe a radiação luminosa, seja artificial, seja natural, sol, beira da praia, beira da piscina, o efeito da radiação é cumulativo. Então, se tu não cuida ruga, sulco, mancha, lesão degenerativa, e a média e o longo prazo, até um câncer de pele, se a pessoa não tiver cuidados, muito simples, que tem que incorporar no dia a dia da nossa vida. Claro. E essa hidratação externa, doutor, tomar água já ficou claro, né? Não é só para a pele, é para o nosso organismo, é mais porção água e ele precisa de água, né? Sem dúvida. E com a idade se precisa mais de água ainda, né? Com certeza, isso nós já falamos aqui no programa. Mas a questão de retirada dessa maquiagem com esse sabonete, que nem o senhor falou. Sabonete, glicelina, usar um fio. Depois vai o hidratante? Usar o hidratante, compatível com o seco sempre. Ah, ok. Nunca dormir com os poros fechados. Isso que eu queria saber. Um detalhe que eu gostaria de salientar, Isabel, nós agora, nós dermatologistas, a gente se preocupa muito com a prevenção. E depois que já está instalada a velhice, a ruga, a mancha, a lesão degenerativa, é correr o ponto do prejuízo. Só que hoje nós saímos da fase romântica, hoje nós temos a dermatologia, que é a minimamente invasiva, que nós lançamos mão de laser, laser de CO2 fracionado, usamos técnicas de microagulhamento, usamos peeling químico, físico, dermoabrasão, mas depois de estar lá, dá o envelhecimento. Claro. Então, o que nós queremos? Nós queremos prevenir. Um detalhe, hoje nós estamos usando pessoas já na terceira década de vida, ou seja, após os 30 anos. Já tem que cuidar, doutor? Tem que cuidar desde que nasceu. Eu vou te dar um exemplo, te dar um dado, não é meu, é do Skin Cancer Foundation, a Fundação Americana de Câncer de Pele. A radiação luminosa necessária para a pessoa desenvolver um tumor maligno de pele na vida adulta, a pessoa recebe nos primeiros 18 anos de vida. Daí a importância. Então, o pai, a mãe, o professor, o médico, difundir esse tipo de conhecimento, usar filtro solar, evitar a exposição naqueles horários das 11, da mãe no horário brasileiro de verão, das 11 às 17 horas, porque essa radiação na adolescência e na infância, que a criança tem as férias escolares, a praca esportiva, vai se acumulando na memória da pele. 80% da radiação necessária para desenvolver um câncer de pele na vida adulta se dá nos primeiros 18 anos de vida. E lá na terceira idade também? Lá, 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 tu colhe o fruto da tua infância. Eu só gostaria de se alentar. Nós usamos hoje, como tratamento coadjuvante, o que se chama nutricosméticos, viu, Isabel? Nutricosméticos são fórmulas bargestais, tratamento vioral através de cápsulas, em que a gente associa vitaminas, principalmente do complexo B, mais minerais, zinco, ferro e licopenos, que são substâncias de origem vegetal, que evitam a formação de oxidantes, de radicais livres. O que acontece? Tratamento vioral acompanhado pelo médico dermatologista, sem contraindicação, sem efeito colateral, que melhora a pele de que maneira? Retardando o envelhecimento, retardando a morte celular. Então, hoje não existe um tratamento, existem tratamentos sinérgicos, vioral, local, filtro solar, cuidar com o uso quando usar a sua maquiagem, remover na hora de dormir, usar produtos corretos, hidratantes corretos. E o mais importante, evitar o tabagismo, ter boas condições dietéticas e nutricionais, evitar o álcool em excesso, e o filtro solar como kit básico sempre. Inverno, verão, praia, chuva, sol, neve, filtro solar. E hoje não tem a desculpa, tu pode usar produtos que têm pele clara. Filtro solar, fatores de proteção solar 30, associado a uma base com características de pele clara. Pele escura, filtro solar 30, pele escura. Então, usando isso, tendo bons hábitos de saudáveis, a pessoa vai viver bem, vai durar bastante, e ter um bom aspecto e vai se querer mais, vai se relacionar melhor com o seu meio social e laboral, e vai ser mais feliz. Claro, isso aí. E é isso que a gente quer, né? Por isso o nome desse programa, 19 anos no ar. Doutor, me dê a sua mão esquerda aqui, que nós vamos terminar de mãos dares. Agradeço a oportunidade, sempre é bom estar aqui. É muito, para nós também. E assim, é de mãos dadas que a gente consegue um mundo muito melhor e que a gente merece, né? Então, viva bem. Que bom. Obrigada, doutor. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.